Eu falo em nome de todos os prefeitos da Baixada Santista. Agradecemos o atendimento do Governo do Estado, a sensibilidade do Governador e esse pedido de suspensão da Operação Decida é um apelo, porque, primeiro, os números e os dados. Há 14 dias atrás, duas semanas, a Baixada Santista apresentava o melhor indicador do Estado em termos de ocupação de UTI, apenas 44%. Hoje, estamos com 80%. Os hospitais particulares estão pedindo vaga para o SUS. Segundo, o motivo desse pedido, o decreto do município de São Paulo. Isso impacta diretamente os municípios da Baixada Santista, visto o turismo e que, na Baixada Santista, a característica de uma segunda residência. É importante que, por exemplo, no Natal, apenas uma região do Estado estava no vermelho, as outras 16 no amarelo. Hoje, todos estamos no vermelho. Ainda dizem, mas a Baixada está no amarelo? Não, 80% de leitos? Não, estamos no vermelho. É momento de pedir, não saiam de casa, não venham para a Baixada Santista. É um apelo que eu faço em nome de todos os prefeitos e agradeço a compreensão de todos.